O Brasil já participou de 33 missões de paz da Organização das Nações Unidas. São os boinas azuis, que foram homenageados em uma cerimônia realizada hoje, aqui em Brasília, na sede do Comando Militar do Planalto. Atualmente, 1.700 brasileiros integram missões de paz das Nações Unidas em nove países. Os chamados boinas azuis são militares do Exército, Marinha e Aeronáutica, além de policiais e bombeiros. O Brasil é líder da missão de paz no Haiti, por exemplo. O fuzileiro naval Marcelo Custódio atuou naquele país em 2006. A experiência para ele trouxe mais que com decorações, um sentimento de dever cumprido. A experiência de ter ido para o Haiti para fazer parte de um grupo, para reestabelecimento da paz naquele país, é uma experiência ímpar. O Brasil começou a participar das operações da ONU em 1956. A primeira missão foi evitar confrontos entre Egito e Israel. De lá para cá, 27 mil militares já foram enviados ao exterior, num total de 33 missões. A tenente e coronel Denise Dantas já serviu em duas missões de paz, no Timor-Leste e na Guiné-Bissau. Experiências que marcaram a carreira. Na minha missão executiva, na Ásia, exatamente no Timor-Leste, nós enfrentamos uns conflitos, uns distúrbios, devido à época da eleição. Mas nós garantimos a eleição naquele país. Isso foi um marco para a minha carreira. E nós também resgatamos alguns policiais que estavam afastados da força de segurança, resgatamos, demos formação e hoje eles estão reinseridos na segurança pública. Anualmente, a ONU homenageia os homens e as mulheres que integram as forças de paz. Foi no dia 29 de maio de 1948 que começou a primeira missão para monitorar o cessar-fogo entre árabes e israelenses. Nessa mesma data, essa cerimônia é celebrada em várias partes do mundo. Um memorial como esse é erguido com a coroa de flores para homenagear os militares que perderam a vida durante as missões de paz. O ministro da Defesa participou da cerimônia no Comando Militar do Planalto em Brasília e destacou o bom desempenho do Brasil nas missões, tornando o país referência internacional no treinamento para atuar em regiões de conflito. É a imagem do Brasil. O fato de a gente estar participando, isso evidentemente é um esforço, inclusive financeiro, além de logístico, mas é uma postura de um país que é a sétima maior economia do mundo e que, portanto, não pode se negar a contribuir pela paz mundial. Então, muita gente às vezes não sabe do que a gente está fazendo lá fora, mas nós, na verdade, estamos levantando bem alto a bandeira do Brasil ao lado da bandeira da paz. Obrigado.